No município, a central de atendimento ao público da concessionária Amazonas Energia está assim, filas de espera. O motivo está nas ruas. A explicação na boca da população. Se chover, falta energia. Inclusive, ontem à noite foi a noite quase toda sem energia. Muito difícil. E a conta chega alta. Absurdo. Edivaldo, produtor rural, perdeu quase 100 mil reais depois que uma queda de energia atingiu o ramal onde mora e comprometeu o resfriamento de peixes que iria vender. Eu já tive um prejuízo de mais de 50 mil reais em peixe. Eu crio peixe. Já tive prejuízo, se eu for calcular, tudo de uns 80 mil reais. E nunca me indenizaram com um centavo. Estou na justiça, mas já está para a segunda instância. Porque eles não dão vez para nós. Este estabelecimento coleciona prejuízos causados pela falta do serviço. Sem contar que queima alguns equipamentos também, né? A luz oscila praticamente todo dia. Os moradores relatam que passam horas sem o fornecimento do serviço. Quando o dia fecha, como o dia de hoje, a única certeza é que a chuva vem e automaticamente a energia vai embora. Tem dias que ela falta o dia todo. E tem dias que ela falta duas horas e eu desligo meus aparelhos, minha geladeira, eu desligo tudo. Aí com duas horas volta de novo. Aí vem de novo. Aquele instante passa a meia hora, volta de novo. Dona Deusa, de 67 anos, é hipertensa. Além de se preocupar com a perda de eletrodomésticos, a aflição é para não perder também os medicamentos que precisam de refrigeração. Toma remédio controlado, né? Aí tem remédio meu que é preciso colocar na geladeira. Quando vai a energia ir embora daí, o remédio tem que ser jogado fora. Este restaurante e bar amarga prejuízos por falta de energia elétrica. É quase diariamente a falta de energia, a gente perde o material, estraga. Aí quando vem no dia vem, é um absurdo a conta. Nossa equipe tentou contato com a concessionária para esclarecer os problemas e os serviços prestados ao município. O administrador da sede informou que só poderia falar com autorização do setor de comunicação da empresa. Pode ter entrevista, a gente tem o setor de comunicação da empresa. A gente tem o setor de comunicação da empresa.